Fala gurizada, beleza? Mais um vídeo super interessante pra todos vocês e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muita gente me pergunta no direct, tá? Lá no Instagram e vamos entrar mais a fundo nesse assunto. Mas antes, se inscreve no meu canal, dá um like que vem muita coisa interessante daqui pra frente, tá? Mas antes de começar realmente o vídeo, eu vou deixar o link dos meus livros digitais que vão fazer de você um profissional melhor dentro da nossa área, tá? Então eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz. Como é que é minha... como funciona minha rotina, né? O que é que eu faço durante meu dia? Pro meu dia ser tão corrido, né? Quem me acompanha nos stories do Instagram sabe que eu acordo, sei lá, 5 horas da manhã, vou pro estágio, fico o dia inteiro, depois vou pra faculdade, depois volto pra casa e começa tudo de novo, tá? Bom, eu começo meu dia, levanto normalmente umas 6 horas da manhã e vou pra clínica. Chego lá umas 8 horas e fico na cirurgia, né? Fico no bloco cirúrgico, auxiliando o anestesista, o cirurgião, aplicando medicações e realmente auxiliando o anestesista, tá? Acessando o vaso, entubando, né? Dando a medicação pré-anestésica, que a gente chama de MPA. Então é uma série de funções que eu exerço dentro do bloco, tá? Como o tempo vai passando, eu vou tendo bastante prática, né? Eu já tô quase entubando o paciente sozinho, anestesiando. Sozinho não, é uma palavra um pouco forte, né? Claro que com a ajuda do anestesista, né? Que é uma pessoa que me ensina muito. Mas eu já tô meio que começando a fazer sozinho as coisas, porque no futuro vai ser meu dever saber fazer isso. E é o que eu sempre digo, pede pra fazer as coisas, tá? Depois disso, eu fico até o meio-dia no bloco cirúrgico, depois eu almoço e vou pra internação, né? Fico até as sete horas mais ou menos na internação. Auxiliando os veterinários, auxilio no bloco de vez em quando também, auxilio nas consultas e faço de tudo um pouco, né? Porque a gente, como estagiário, a gente faz de tudo um pouco. Tu não pode simplesmente pensar que tu vai ser estagiário que tu só vai cuidar de animais. Não, às vezes tu vai limpar vômito, às vezes tu vai limpar diarreia, né? Porque muita gente pensa que entrando na faculdade, fazendo estágio, tu só vai fazer aquilo ali. Mas não é assim. Tá? Esse é um breve resumo da minha rotina, né? Caso tu queira descobrir mais sobre mim e conhecer um pouquinho mais do que eu faço, eu vou deixar o link do meu e-book, como eu falei no início do vídeo. Que lá tu vai aprender com o seu estágio, aprender e aprender dentro do estágio. E eu tenho certeza que tu vai gostar bastante, tá? Esse é o recado do vídeo de hoje. Daqui pra frente eu vou explicar melhor como é que funciona a minha rotina, com mais detalhes. Mas nesse vídeo é isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.